O cheiro da cara eu acho que bota o legal, hein? É mental, é heavy mental Bebe mental, é heavy mental Não, heavy mental, heavy mental É me lavar Eu levo, mas levo no lolly Uma natureza é tão natural Mãe, eu acho que estou Ligeiramente grávida Mãe, não vem se pálida Tudo nem é ruim Se lê um dia, você já gosta Mãe, eu acho que estou Ligeiramente grávida Mãe, não vem se pálida Tudo nem é ruim Se lê um dia, você já gosta À tarde, deu um cólica Eu tava bem, não cólica Marada de poveira Na porta da escola Quando o motoqueiro me derrota Se vi na cabazaca O coração foi chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-chique-ch Não vai não ficar válida Quando ela é ruim Se lembra um dia você já trouxe Um cara tão romântico Que o oceano no Atlântico E aquele motor de mil cilindradas Que causa reações inesperadas Precisa que a raza que o coração fez chiquitiquita Eu dei o baguão Não usa o sutiã Pra que que eu ia deixar pra amanhã? Mamãe, eu acho que isso é bom Um cara tão romântico Que o oceano no Atlântico E aquele motor de mil cilindradas Que causa reações inesperadas Precisa que a raza que o coração fez chiquitiquita Ai, eu dei o baguão Não usa o sutiã Pra que que eu ia deixar pra amanhã? Mamãe, eu acho que estou Ligeiramente grávida Mamãe, não fique válida Coisa não é ruim Se lembra um dia você já trouxe Mamãe, eu acho que estou Ligeiramente grávida Mamãe, não fico válida Coisa não é ruim Se lembra um dia você já trouxe Mamãe, eu acho que estou Ligeiramente grávida Mamãe, não fique válida Coisa não é ruim Se lembra um dia você já trouxe Mamãe, 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 mamãe Mãe, ligeiramente grávida Mãe, não fique fálida Mãe, não fique fálida Se não é um dia, você já gosta Mãe, oh mãe Ligeiramente grávida Mãe, não fique fálida A coisa não é ruim Se não é um dia, você já gosta Mãe, oh mãezinha Edzinha Mãe, eu queria te agradecer por perto Mãe, mamãe, 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 mamãe Ligeiramente grávida Mãe, não fique fálida A coisa não é ruim Se não é um dia, você já gosta Vai esperar a cor de mim Mãe, ai